Naquela hora, Estela, nada mais importava. Só você. Me desculpa. Eu não quero ir. Eu só queria ficar com você. Eu não posso. Eu quero você segura. De mim. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu não me arrependo. Nem um pouco. Pode fechar os olhos. Acho que eu não consigo ir embora com você me olhando. Por favor. Eu vou fight. Eu vou fight for you. Vamos lá. 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 Vamos lá.